Olha só meus amigos, hoje é dia de respirar ar puro, né mãe? Hoje é dia de respirar o ar puro, hoje é dia de terapia. Hoje é dia de cocaloterapia, terapia no cocal. E vamos embora meu povo, que hoje nós estamos por aqui, nessa linda paisagem aqui nesse cocal. Aqui é um baixão e ele estava cheio d'água. E agora que está secando, nós estamos aqui por dentro já juntando os cocos. E eu vou já cuidar, vou já cuidar em pegar um saco e catar coquinho. Literalmente catar coquinho. Rapaz, ainda bem que eu ando com o meu facão, que eu vou derribar aquele cacho bem ali. Mas se for a primeira vista que eu tinha, foi Deus cair sobre o cheiro. O que é? O que é? E pode voltar de lado, agora é a hora da brincadeira, uuuh, é um, é dois, é três e vou brincar. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui é bom que não precisa mais almoçar, faz só jantar. Não, tu quer dizer que não precisa é jantar, porque o almoço serve para jantar, não é não? Rapaz, eu não acredito que a Deusa fez isso não. Ela passou o tempo todo juntando os cocos, derramando no chão. Aí no final do expediente, ela viu o sacalão. Você vai ver o saco do coxo? Eu só que foi gostar que me deu. Eu te dei. Devolvi todos. Me deu um saco desse tamanho aqui. Tu disse que queria saco pequeno. Mas eu dei. Nós doemos aquele saco para bichinho, porque não cuidar. Vou dar na minha cabeça. Onde agora eu vou dar na minha cabeça. Batei um bichinho, porque tem a obra de caridade do arroz e saco para toaíno. Forte. Forte. Eu também doei, saco para cruz e... Então eu trago muito lixo. Eu estou postando a calça. Eita, pô. O meu lá eu já costurei. Não, a metade da calça dela. Foi. Olha, quando você vem para o mato que você não está com o facão, acontece exatamente isso aqui, olha. Tem que furar com o coco. Tu quer um facão, Deusinha? Para quê? Para não cortar meu dedo de novo. De novo? Tu encostou o dedo? Olha aí, olha. O facão não corta, põe na carne aqui. É, olha, beleza. Vai até que serve a ponta do coco, viu? Eu já sei, tem. Tem esperinha que você marca com o dedo de novo, né? O marroz, né? Saca miocos. E é bom que não arrebenta nem o saco. É mesmo, hein? O conselho que eu dou, quando eu sei para o mato juntar coco, sempre traga, venha de calça, comprida. Caso você precise de amarrir para amarrar a boca dos sacos, você já sabe como arrumar. E agora é hora dos retirantes irem retirando no rumo de casa, meninas. Bora, meu Deus. Está aqui na cintura. E agora, meus amigos, nós já estamos indo para casa pegar o rango. Daqui a pouco é que os meninos vêm. Olha. Daqui a pouco retornam de novo. Daqui a pouco retornam de novo só para buscar os cocos, né? E é isso aí. Foi mais um vídeo aqui. O trouxe está lá na frente. Foi mais um vídeo aqui, né? Para o canal Janaína Nordestina. Aqui na nossa lida. Nosso trabalho do dia a dia. Trabalho de hoje. Sabadão. Sabadão no estilo. Cocalo. Sabadão. Com sede de cocalo. De juntar coco. De noite vamos para a praia. Estou vai para a festa, Tonha. De noite eu vou dançar forró, mas recatando o fato. Isso sim. E é isso aí, meus amigos. Tchau. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.